Parece esquema de aposta, mas é só ruindade mesmo. O vídeo do futebol nacional, que deve ser inspirado naquele Twitter lá, né? É Bet ou é Bagre, né? Acho que é esse o nome. Atirou na pequena área, quase foi gol contra, sobra! Vai entrando, gol contra! Esse lance é inacreditável. Pô, mas ao mesmo tempo tu vê que ele, tipo assim, esse cara jamais seria bom o suficiente pra chutar essa bola na traga. Tipo assim, quando ele chuta a primeira bola, ele faz a pose de criança que chuta a bola no espelho, tá ligado? Faz tipo assim, tipo, hum, fiz merda. Vem cruzamento, falhou o goleiro, o gol tá aberto, olha o chute! E o goleiro fez contra! Pô, aí é futebol, o futebol! O futebol é foda, né, mano? Pô, caralho, bate na cabeça. E o daquilo. O Diego Sousa não alcança, um chute de longe, buscando o campo, tá com o desgraçado! Tá inacreditável. Fica com vontade de chorar, moleque. É inacreditável. É inacreditável. Não falo nada, irmão, eu não falo nada, irmão. O bagulho me desigaste. É impossível esse lance também, mano. Esse lance a gente viu os melhores momentos, tu lembra, Bolívia? Caralho, eu quase desmaiei, mano. Simplesmente... Caralho, cansou? Olha a bobeira! Roubou! Agora eu quero ver! É ele sozinho, o Tite! Cribuou o goleiro, vai tocar até no fundo da rede! Não! Não! Mil vezes não! Eu não... Isso aqui foi o copinho, não foi? Eu não acredito! Esse é o Tite! Ele ligou o... Esse é o Tite! Uma bola no campo de defesa! Ele... Ah! Como? É o Herreiro, quase gol, mano. O impedimento não foi marcado, o Herreira driblou, o goleiro pode descontar! Ainda é Herreira pra fazer! Perdeu! Inacreditável, né, moleque? Inacreditável! Vamos rever aí o gol, leva por dentro. Faz o passe pro Ricardo Oliveira. Ela caiu na frente dele, ele conseguiu o domínio, saiu do goleiro, chegou o Nilson, bateu pra fora! Esse também é impossível, mano. Ele na final da Copa do Brasil, mano. Pra fora! Caralho, isso é inacreditável, mano. Você já ouviu falar no inacreditável futebol clube? Eu fiquei surpreso do seu Broc, porque o Broc te dá a bola parada, né? Olha o goleiro que fez! Olha o Edu! Olha o Edu! Passe mais atrás a chance do Cruzeiro! Pô, vai... Lovano! Gol! Time principal... Pô, não tem caralho inacreditável! Ele jogou mais avançado, já fez alguns jogos ali como um primeiro, segundo volante, e ele oscila. Esse é... Só não acredito que é o João Paulo. Sim, até pela idade dele, olha só! Thomas, vai fazer o levantamento na área. Aí o Thomas. O que foi isso, Thomas? O que foi isso? Essa não dá pra explicar, né, Edinho? Batei esse canteio com os dois pés, não dá. Puta que pariu. Isso! Vávio Júnior! A defesa do Michel Alves. Pô, apagou! Gol! O Vasco contratou esse cara, o nome seguinte, o Vasco foi rebaixado. Gol! E que nome esquisito! Mano, é inacreditável esse gol. Esse gol tem que ir pra história do futebol! Onde ele se sente em casa, é no Macaé! Que falha do Rafael e o gol! Ele tava elogiando o Rafael, falando o que ele se sente em casa, no Macaé. Gol! Mais um lance do Vasco da Gama. É inacreditável, né, mano? É inacreditável, né, moleque? O Balinha ficou maluco aqui. Gol! É um bico pra dentro do volco. A defesa do Inter exposta vem o Robson, preparou, passou pelo Cuesta, rolou! Gol! O contra bizarro! Zé Gabriel! Zé Gabriel, Zé Delivery, o Vasco contratou esse jogador, né? Inacreditável. E também tem que ser dito aqui. Teve os melhores 15 minutos de um meio campista do Vasco na Série B de 2021. 2022, quer dizer, foi absurdo. Ele entrou e ele parecia o Pilo, moleque. Absurdo, absurdo. Entrou, Léo Moura na área, caprichou, fez o quarto da Série B, o Matão da Trave! Esse eu posso dizer que eu estava no Newton Santos, no Engenhão, na época. E eu vi assim, ao vivo. A batida passou por todo mundo. Agora sobra aí o quê, Beleza? Tu estava com o Alain? Não, pô. Estou maluco. Estou... Estou no colégio, cara. Ailton meteu essa bola. Meu Deus! Ailton estava aqui na risca da pequena área. Ele falou, vou furar a rede. Quase furou o Alambrado. Lá da outra área, né? A bola saiu... Vem cruzamento, Maidana atirou com a mão, é pênalti! Pênalti para o Fortale... Olha a imagem, o Robson vai pular e com a mão... Esse é surreal também. Mão no braço, de defesa... Espalma, Robson! Aí você poderia narrar desta forma. Pênalti bom até o ar. Ele contra o Júlio. Dominou. Ficou bonito com a bola. Esse calcanhar que domina muito bem, de vez em quando. O calcanhar... É muito foda esse drible, cara. Que a vaga é o mesmo que bate. Olha o Paulo Sérgio, chegou. Pena direita, fez a... Grande Paulo Sérgio, campeão da Série B pelo Vasco. Em 2009. Tô errado ou não? Tô errado ou não, pô. Começou de titular, depois virou reserva pro Fagner. Marcelo Ribeira aqui do lado esquerdo, que ele falou... Eu sou o Carlos Alberto... Isso foi inacreditável também. Caralho, esse jogo foi muito doido, mano. Ah, não. Ué, é esse do Botafogo, né? Não foi esse jogo que o Botafogo perdeu, foi outro, né? É verdade, caralho. O Botafogo ganhou. Pô, foi inacreditável, mano. O maluco tocou a bola. Colou pro Rafinha, deu o tapa. É agora, Júlio Madureira. Pegou o goleiro. Deu um remote. Pati Gabar... E... Queimou o filme. E... Amarelou. Galo! 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 Galo ali, não acredito. Tomou o golaço, mano. A bolinha não chega pra trás. Galo! Não foi esse jogo que o Flamengo perdeu? Galo! É! Caralho, mano. Foi por derrotas como essa que o Dorival saiu, né? Não é possível. Isso é impossível. Galo! 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 Fez tudo certo Fintou o Júlio César Na hora de concluir ele escurrou Olha a bomba, olha pro gol Caralho, era o Arley, Arley O que é Arley ou Arley? Ele era bom goleiro Ele era bom goleiro